Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês e é início do mês, então vocês já sabem o que eu vim fazer aqui é mostrar a minha caixinha da Glombox pra vocês. Vou abrir aqui com vocês, como vocês já sabem, em todo vídeo eu abro juntinho com vocês. Acabou de chegar na minha residência, acabei de receber, fiz um reboquinho pra poder aparecer aqui bem bonitinha pra vocês. Então eu vou começar a abrir aqui, tá? Ela vem assim, como vocês já sabem antes de mais nada, enquanto eu abro aqui, de prática, se você é novo aqui no canal, tem uma playlist aqui no canal mostrando todas as caixinhas de todos os meses, então corre lá pra você assistir, se você tiver curiosidade lembrando também que eu tenho um cupom de desconto, se você quiser assinar a caixinha da Glombox eu tenho um desconto pra vocês, usando o meu cupom, você tem acho que 80 reais de desconto e ganha ainda 2 ou são 3 brindes eu não me recordo, mas vai estar aparecendo aqui tudo pra vocês, vai estar na descrição do vídeo também então é assim, gente, essa caixinha é linda, eu já tinha visto, a gente consegue ver no site da Glombox, na edição que vai vir e essa caixinha é maravilhosa, gente, olha que linda, olha isso, gente, é muito minha cara, eu amo esses tons olha isso, perfeita, deixa eu tirar aqui pra eu mostrar direitinho pra vocês ai, gente, que linda gente, vocês sabem que eu aproveito todas as caixinhas, né, não vou falar de novo porque quem assiste os meus vídeos direto deve ter um ranço que eu fico repetindo a mesma coisa é verdade mas a caixinha dá pra reutilizar se você aí em casa tá em dúvida se assinou na Glombox lembrando que eu não tenho patrocínio, não ganho nada, é simplesmente que eu gosto muito por isso que eu gravo pra vocês, e eu indico porque eu gosto mesmo, as caixinhas são bem durinhas, dá pra reutilizar ai, que linda a pontinha aqui da sereia, linda, gente, linda, linda bom, eu vou, ah, já vi que vem umas troquinhas aqui eu vou mostrar pra vocês assim, rapidinho, assim, por cima, rapidamente e aí eu volto pra mostrar produto por produto, porque eu deixo valores aparecendo pra vocês como todo vídeo eu faço, eu deixo valores, no final eu coloco o total da caixinha porque o interessante da caixinha da Glombox é isso, é você ver o quanto você gastaria se você fosse comprar produto por produto, né então, ó, vou fazer aqui, ó, um negócio assim, ó, ó pronto, entendeu? é só isso aqui só, se você quiser ver produto por produto, continua aí eu juro que eu não vou enrolar, vai ser bem rapidinho então vamos lá, vou começar, gente gente, veio água micelar, eu amo água micelar eu já falei pra vocês que eu sou pão dura com negócio de maquiagem gente, eu tenho uma dó de gastar com itens de maquiagem e assim, água micelar eu só tô tendo por causa da caixinha da Glombox essa é a terceira e eu uso muito é um negócio que assim, uma já acabou eu fiquei tão feliz que eu joguei a embalagem fora comecei a usar outra e aqui chegou mais essa vai tá aparecendo aqui, ó, nesse lado aqui vocês vão tá conseguindo ver de pertinho porque a minha câmera não tem um foco muito bom, né, não foca e aí vocês vão tá vendo o valor também mas veio essa água micelar vegana, vegana, né meninas? é solução de limpeza, ela limpa demaquila, purifica suaviza, refresca, tonifica aqui ó, vocês tão vendo isso aqui depois desse vídeo eu vou usar já a minha água micelar pra tirar esse reboquinho que eu fiz é da marca CO não sei, né, assim tá escrito isso aqui na embalagem posso ser muito leigo, enfim mas tá escrito ah, tá tava abreviado é da Cristina Oliveira vamos ver o cheiro se é bom é bem bom ai gente, desculpa, dei um arrotinho aqui nossa, é bem gostoso é um cheirinho assim de chá, sabe? bem suave mas é isso, é bem grandinha 250ml, vocês já viram aqui o valor já viram de pertinho o que que é olha veio uma máscara de hidratação é da hialurônico vamos lá hialurônico 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 my equipe played very nice e for this time hialurônico hialurônico máscara capilar tem ácido hialurônico mais aloe vera dá força elasticidade reconstrução hidratação e calmante Queria até comer isso aqui porque eu tô precisando de um calmante também Vamos ver o cheiro É bem pequenininha, tá? Ela tem 150 gramas Normalmente é alguma marca querendo também divulgar o produto, né? A embalagem é pequena, ainda vê o menos dentro, né? Mas tudo bem também Ó, vou mostrar pra vocês Ela é consistente Já parando pra voltar dentro, né? Se cair Já viram esses vídeos que eu falo É consistente, o negócio desce todo Mas realmente é consistente, ó Vou ter que tirar minha mão, confiança total É consistente e é muito cheirosa Muito cheirosinha mesmo Depois eu testo com vocês em algum vídeo E vocês vão ficar sabendo se eu gostei ou não O próximo item é um esfoliante facial em creme Olha, face scrub creme Não sei se é assim que se pronuncia também Porque a gente, né? A gente não manja muito bem doido Vou abrir aqui também pra gente só sentir o cheirinho Não tem cheiro No caso, realmente assim, real Não tem cheiro É bem... Enfim, não tem cheiro É bem suave mesmo Tem 60 gramas É um esfoliante facial em creme A gente vai aplicar Umas seis gotas do produto No rosto úmido Vai fazer uma esfoliação E vai deixar dois minutos e vai enxaguar É isso Ó, mais um produtinho De maquiagem, né? De rosto, de skincare Agora vamos pro próximo item Gente, é muito engraçado que aquele que me acompanha sabe Mas é real Se você me acompanha já tem um tempinho Minhas amigas ficam me zoando Gente, eu amo que vem itens pros pés Porque meu pé é muito grosso, entendeu? Eu preciso de um creminho ali pra manter ele suavizado Entendeu? E vem um creme pro pé Ó, é da marca The Skin Soul Já recebi Eu tenho um creme pros pés, se não me engano Ou é pra pele, não lembro Se é pro rosto Mas dessa marca também é muito boa Vamos ver o cheiro Ó Nossa, tem um cheirinho bem gostoso Ele tem realmente umas partículas menores, né? Que é realmente pra fazer a esfoliação dos pés Eita, tá virando tudo Esse aqui não é muito consistente, não Mas é bem cheiroso Nossa, bem cheirosinho mesmo Bem gostoso Adorei Vou usar sim, com certeza Porque eu nunca usei esfoliante Eu uso creme, né? Eu uso creminho ali pra passar Normalmente quando eu tomo banho eu passo Porque eu tô cheirosinho Mas assim eu nunca usei esfoliante Deve ser bom também Olha Ah, eu acho Não tenho certeza se isso aqui é a troca Que eu queria falar pra vocês Normalmente eles deixam separadinho Que é troca Eles deixam, na verdade, um selinho escrito troca Não veio dessa vez, mas... Ah, veio sim Não, não veio Pessoa mais decisa que eu não existe Realmente não veio Mas vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Veio esse... Essa máscara facial detox, né? Que eu, no caso, não sei se isso foi uma troca Eu tô achando que isso aqui foi troca Eles não colocaram o selinho que vem Que vocês vão ver no próximo item Que é uma troca que eles colocaram Mas é uma máscara facial detox Controle de oleosidade Revitalização da pele Gente, preciso porque meu rosto é só o óleo Então vamos lá É, essa aqui não dá pra abrir É uma máscara, né? Que você retira Deixa no rosto Fica bem chique, show E aí depois você tira O rosto fica bem gostosinho O que mais? Gente Olha Vocês estão vendo aí, né? É uma sombra líquida Eu confesso que Eu vou ter um pouco de dificuldade Usar isso aqui Porque eu não costumo fazer muita sombra Eu uso óculos Aí eu fico na cabeça Que se eu coloco óculos Não dá pra ver nada de sombra Sendo que dá E aí no final Quando você não fica muito Testando ali o negócio Fazendo A prática leva à perfeição Se você não tem prática Você não tem porcaria nenhuma E é o que acontece comigo E isso aqui Toda essa história Essa introdução Que eu tô dando pra vocês É pra dizer que Veio uma sombra líquida Eu achei genial A cor parece ser bem bonita Só que eu não uso muito Ai, gente Tô tentando tirar aqui O negócio pra mostrar pra vocês Pera aí Ó Ai Eu vou passar aqui Aqui no meu antebraço Pra mostrar pra vocês Ó Ela tem umas Pera aí, gente Tá focando? Meu celular não foca, né? Mas ela tem umas Partículas de brilho Tá vendo? E aí você deve esfumar Deve ficar Nossa, gente Olha Ela é bonitona, hein? Pra fazer um olhão preto Esfumado Olha isso E ela tem um brilhozinho Tá vendo? Quem sabe um dia Né? Eu não tente fazer aqui Uma make assim Escurona e tente usar isso aqui Vai ficar engraçado Assim Eu sei que se não ficar bom No mínimo engraçado Vai ficar Entendeu? Aí Isso aqui é uma troca Tá? Isso é uma troca Por isso que eu falei pra vocês Quando é troca Vem esse selinho Só dá uma introdução Rapidamente também Pra falar pra vocês O que que é troca Troca nada mais Nada menos que Você recebe essa caixinha Igual eu recebi Aí Você vai avaliar Todos os produtos Que vieram Tipo Ai gostei Curti Não curti Presta Não presta E aí Cada Cada produtinho desse Você recebe lá um pontinho Vai Dois Três pontinhos E aí Esses pontinhos No final Você junta E troca Por itens Simplesmente Então isso aqui É um batom Retrátil Velvet Matte Da Eudora Que eu fiz isso Eu fiz a troca Entendeu? E assim Uma pena Que eu esteja Com esse batonzão Aqui Porque eu fiquei Muito na expectativa Disso aqui Olha gente Incrível Uma troquinha Da Eudora Bem linda A cor E eu gostei Assim Eu pedi assim Porque eu não tenho Muita boca Não sou aleijada Mas eu não tenho Muito lábio Então com o lápis Eu consigo vir E desenhar Entendeu? Bonitinho Certinho Fica lindo Infelizmente Não vou poder Estar testando Aqui com vocês Porque eu já estou Com um batom Na boca E aí Não vai dar pra ver nada Ah Tem uma coisa Aqui na caixinha Que é Uma Ampola de Reparação Capilar Eu adoro Essas ampolinhas Que vem Normalmente Uma só Não faz milagre Porque meu cabelo Se você não sabe Meu cabelo Ele é pra baixo Do bumbum Tem vários vídeos Aqui no canal De hidratação De selagem De Enfim Muita coisa Meu cabelo é comprido Então isso aqui E é cheio Além de tudo É cheio E é comprido Então isso aqui Não dá pra fazer Muita coisa Então eu costumo Misturar isso aqui Em uma outra hidratação Que eu tenho Que não seja tão potente Aí juntando tudo Fica bem bacaninha E dá um resultado legal Então essa ampola Aqui é da L'Occitane E ela tem efeito imediato Tem óleo de patuar E é isso gente Bom Então deixa eu ver Se eu mostrei tudo Pra vocês Eu acho que sim Foi tudo né Tô voltando aqui Pra caixinha Mostrei todos os itens Pra vocês Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não me segue Ainda no Insta Sei lá assim Dá uma passada assim Como quem não quer nada Vai lá Começa a me seguir Porque eu estou diariamente Lá postando abobrinha Pra vocês né Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E lembrando que Quinta-feira Tem vídeo aqui no canal De cabelo Que é o que vocês gostam Inclusive meu cabelo Tá natural Tive que fazer aqui um coque Pra conseguir gravar Pra vocês Porque tava só por Deus Mas quinta tem vídeo De cabelo pra vocês Que eu sei que vocês gostam E é isso Agora de verdade Eu vou embora Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até quinta-feira